E aí galera, olha nós aí, vamos botar pra cima viu, botar pra voar neste tempinho, o colega meu aí do resgate aí, Thiago Show, rama na catraca, ó, cedinho ainda, deu pra ir a formação, ó, ó, aqui é ao vivo, aqui não tem negócio de adição não, olha como tá a condição aí na rampa, ó, já, que hora é essa Thiago, diga ele aí que hora é mais ou menos aí, seis horas, já tá desse jeito, tá bom? Vamos, 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 vamos O que é isso? 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 O que é isso?